bom então vamos fazer o teste aqui no scope can que eu montei na minha nitro c 6.0 vamos ver se vai ficar boa mesmo para acertar né bonitinha ou bonitinha pequena mas eu acho que vai ficar top subir os tiros aqui para o teste bom bom não bom 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 Lembrando que os tiros aqui estão sendo feitos a 30 metros com chumbo, com chumbo rifre. Último órgão. Abatido.